Olá, meus amores! Voltei! Meu nome é Beth Garreia e eu sou dona do canal Dona Matuta. Em primeiro lugar, eu peço a você não mangue da minha panela, porque ela tem 40 anos de idade. Tenha respeito, ela não é idosa. Foi de minha mãe, tá bom? Eu vou ensinar hoje como você vai fritar seu peixinho, meu amor. Um peixinho delicioso, sardinha. Olha aqui, essa sardinha eu temperei ontem à noite, tratei, limpei e deixei dentro de uma baciazinha com água e limão e sal, tampadinha na geladeira. Hoje eu escorri, passei no papel toalha para tirar a água e passei no trigo. Que é para ela ficar bem sequinha e crocante. O óleo está bem quentinho, ó. Vou imprensar aqui para entrar tudo, porque são oito sardinhas, então elas vão ter que ser fritas todas juntas. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui para poder caber tudo. Meu amor, se você não sabia freitar, peixe agora você aprendeu comigo, tá bom? Deixa seu like, deixa sua inscrição para ajudar o Canadana Matuta a crescer, meu amor. Olha para aí. Quase que não cabe essa, mas vai ter que entrar de todo jeito. Porque eu sou dessas, a gente sempre dá um jeitinho, né? Olha ali, ó. Já sobrou um espacinho, ó. Pronto. Já cabe ela, imprensadinha. É assim mesmo que nós costa. Vou deixar elas fritando, não tampe, viu? Se você tampar vai criar água e ela vai colar na panela. Tem que ser sem tampa mesmo, no fogo médio. Então aqui, ó. Já virei minha sardinha. Saia de junto, viu? Dá umas pipocadas. Se você não tiver cuidado, você se queima. Vamos esperar. Já, já eu volto com esse pitel pronto. Aqui, meus amores, olha que delícia essa sardinha frita com limão, azeite. Você come com uma salada, um arrozinho. Eu só preparei mesmo o peixe para mostrar para você, tá bom? Espero que você fique na paz de Deus. Deixo para você. Rute 318, sossega minha filha. Até que saiba como irá o caso. Porque o Senhor não descansará enquanto não concluir hoje esse negócio. Tá bom, meu amor? Cheiro a paz de Deus para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL